E aí, Game Maniacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês hoje aqui de novo no canalzinho a nossa segunda parte desse jogo fantástico que é Gone Home. Então vem lá, vem lá, senta aí e já prepara que vem história, hein, amigo. Parte, o gravatina de hoje então, continuar, só se for agora. E já aqui também queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho, galerinha, meu muito obrigado mesmo de coração. E pra você que é novo no canalzinho do Matarazum, amiguinho, seja bem-vindo. E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal de segunda, sexta, entre oito e dez da manhã. Então vamos lá. Como vocês viram, a gente tá continuando daqui, ó, de onde a gente tinha parado. Só que eu vou, depois eu vou voltar lá naquele quarto onde a gente estava, galera. Porque como agora, agora que eu aprendi a agachar, né, o que acontece, né, Matarazum, pra quem não sabe, Matarazum não é PC Gamer, né, então a gente tem hora que erra. O controle, ele agacha, mas vamos abrir aqui primeiro, ó. Aqui é tipo o quê? O armário do escritório do nosso pai aqui. Deixa eu fechar a porta, né, caso alguém queira entrar aqui, algum intromitido. É, o paraíso na beirada do mundo, Samantha Greenbrier. Greenbrier, segunda série, história, o povoado das tartarugas, parte 1. É, a Capitã Alegra olhou para o oceano. Ela seguia para sempre, ou era o que parecia. Um dia ela encontraria a beirada e chegaria até o paraíso que existia lá. Então ela escutou um tiro de canhão. Bum, era o navio pirata negro. Ela gritou. Pensei que tivesse despistado eles na ilha do cavalo. O imediato disse. Parece que pensou cedo demais. O navio negro chegou pelo lado. O próprio Capitão Negro apareceu no converso do navio. É, negro. Ele gritou para o que? Para a Capitã Alegra. Você nunca vai encontrar a beirada. Não tem paraíso nenhum. Eu acho que era preço, né, cara? Nenhum. E seu pai era um mentiroso. A Capitã Alegra gritou de volta. Então, por que continuando seguindo seus imbecis? O imediato gritou. Vamos acabar com você, Capitão Negro. Vamos encontrar a beirada do mundo. Você vai ver o que o pai dele não era mentiroso. Que o pai dela, né? Não era mentiroso. A batalha continuou até que o navio da Capitã Alegra escapou. Agora, oeste. Ela disse. E o navio vilajou na direção do pôr do sol. Ah, bacana, galera. É tipo um livrinho aqui. Ainda bem que não tinha a história inteira, né, cara? Senão nós íamos ficar aqui dois anos aqui nesse vídeo. Engraçado que não dá para pular, né? Tirando isso. Vamos voltar aqui. E eu acho que tinha mais coisa aqui, galera. Para a gente agachar e dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Olhar certinho aqui, ó. Aqui tem umas fitas do JFK. X-Files. Ah, Projeto X, será? Aquela série? Arquivo X, quer dizer. Ou pode significar outra coisa, né? Para alguns mais doentão, né? X-Files pode significar outra coisa. Aqui eu já olhei tudo, né? Já. Ah, aqui eu já olhei. Então vamos lá. Tem um quarto aqui, galera. Que eu tenho quase certeza que tinha uma carta que dava para pegar. Só que eu não peguei porque eu não sabia que dava para agachar até então, né? Mas vamos lá. Vamos comigo. Deixa eu lembrar onde que era o quarto. Será que era esse quarto aqui, cara? Nossa, está escuro para dedéu aqui, cara. Era aqui mesmo. Ou eu estou enganado, pô? Ah, é. Eu tenho que ficar aqui, né, Matarazzo? Aí, aí. Aí está melhor. Ah, não. Não foi aqui, não, cara. Aqui é tipo um barzinho. Espera aí, galera. Voltando que aqui eu não vim ainda. Então, né? Vamos naquele quartinho que eu falei para vocês que eu queria ir. Cadê? Não tem ninguém aqui. Será que foi aqui, cara? Ah, é ali, ó. É ali, ó. Tem quase certeza que essa carta aqui dava para pegar, ó. Está aqui embaixo, ó. Está vendo? Dá para ler anotações, ó. É, acidentalmente patriarca vilão. Embaixador messias. Ocasionalmente, às vezes, duvidou o salvador herói. Um ano nas montanhas, descendo as montanhas. Acidentalmente profeta? A duvidosa profecia é acidentalmente profeta. Nossa, não entendi porra nenhuma, né? Mas aí está valendo. Vim aqui só para ler isso. Contesta, galera. Aqui está a revistinha que a gente já viu, né? Então, acho que por aqui é só mesmo, galera. Vamos lá. Pô, tem umas gavetas que dá para abrir aqui? Pô, achei que esses negócios que dava para abrir, velho. Tipo, uma passagem secreta, né? Olha lá, Batman. Vai saber. Às vezes, o nosso pai é o Batman e ele não sabe, né? A gente não sabe, né? Vai saber. O que a gente sabe é que todo mundo sumiu da casa. Não sei porquê, né? Mas resolveram. Não sei se vocês estão querendo fazer uma festa surpresa para mim, né? Mas veremos. Daqui a pouco vamos descobrir. Tem uma nota aqui, velho. Examinar brochura. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Manual das Florestas Nacionais dos Estados Unidos. Procedimentos e Precauções com Queimadas Planejadas na Região Noroeste. Hum, bacana. O que tem aqui atrás? Nada. Beleza, pode largar de volta ali. Ó, tem uns cupons aqui, ó. Hum... É tipo de um restaurante. Então, aqui... Pera aí. Teve algum lugar que eu não vim aqui ainda? Aqui foi da onde a gente saiu, né? Ah, então é por aqui mesmo. Ô, caramba. Não é por aqui, não. Nossa, tem hora que o moço virou muito rápido, galera. Desculpa aí. Até eu... Até eu acabo me perdendo, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eita, que essas madeiras aqui estão conversando comigo, velho. Bem que o cara falou que essa casa está meio velha, velho. Um barzinho aqui. Quem quiser tomar um drink, ó. Os caras estavam fazendo vira-vira aqui, esse pai, hein? Olha lá. Copo de shot. Aquele copinho de vira-vira. Opa, dá pra abrir a portinha aqui. Tem coisa ali dentro, hein? Além de cachaça, né? Óbvio. Isso aqui é aquele livro do papai, né? Olha lá. Acidentemente exilado. o Carlos L. Uma mensagem do futuro salvou a vida do presidente. Uma vez. Mas nas próximas 24 horas haverá um atentado e as linhas de comunicação estão desligadas. Ah, tá bom. Já li esse livro já umas 300 vezes. Nem sei porque eu li. Vamos ler a carta. Da escrivaninha de Donald Fripps, editor Mercúrio Livros, 8 de março de 1976, ao Sr. Terros em Green B.R., que é o nosso pai, né, cara? Escreva para informar que, infelizmente, a Mercúrio Livros será incapaz de publicar a sequência de Acidentalmente Exilado. Apesar do baixo volume de vendas de Acidentalmente Salvador, decidimos publicar o segundo livro, com esperanças de que a série de John Russell engrenasse. No entanto, as vendas do segundo livro foram ainda inferiores, portanto, nossa parceria precisa ser encerrada por aqui. Foi um prazer trabalhar como seu editor. Desejo o melhor a você e a John Russell em seus futuros empreendimentos. Atenciosamente, Donald Fripps. Ah, ele era editor da Mercúrio Livros, se pá. É, vocês já viram que o nosso pai era escritor, né, galera? Pô, dá para pegar a garrafa aqui também, dá para tomar um goró? Nossa, que porra de... Nossa, é uma vodka da onde isso aqui, cara? Com certeza é russa, cara. Vodka feita de bambi. Nunca vi isso, né, mas tá bom. Tá valendo. Dá para a gente sair lá fora, cara? Não dá, mano. Dá para tocar um disco aqui? Dá para abrir a tampa. Eita, musicão, viu? Tocando musicão aqui, galera, para a gente, ó, curtir uma disco. Para não ficar tão entendiante o jogo, né, cara? Tocando musicão aqui, ó, curtir uma música aqui, ó, curtir uma música aqui, ó, curtir uma música aqui, ó. Vamos mixar o disco aqui, galera. Vou virar DJ aqui já nessa casa aqui, pô. Vamos ler a avaliação. É, apostilha sobre o sistema reprodutivo 6. Nome, Samantha Gourmbiard. Abaixo estão duas histórias com eventos fora de ordem. Escolha uma e reescreva. Encontre a sentença apropriada para começar. Coloque as sentenças em ordem cronológica. A última sentença deve concluir o assunto. Ah, o ciclo menstrual, elas... Ele viaja pelas trompas de falópio. O ovário libera um óvulo. Duas semanas depois, já que o end... Que? Já que o endométrio não é mais necessário para a gravidez. Ela sai pela vagina. É impressionante que o corpo venido sabe se preparar para a gravidez. Seu óvulo não encontrar um espermato, ele se dissolve. Enquanto o óvulo se dissolve, esse aqui, né? Galera, aquele pau de mulher. Nossa, tem muita coisa para ler aqui, galera. Quem quiser ir dar uma pausada aí. Porque olha quanta coisa tem para ler aqui, cara. Não vou ler isso aqui, não. Hum, bacana. Então, isso aqui é uma das crianças do ciclo menstrual, né? Beleza. Vamos fechar. Tem coisa aqui para baixo aqui, cara. O jornalzinho aqui. Aqui mais um refrigerante, né? Mais um Dr. Filter. Ou Dr. Leader. Sei lá, velho. Se preferirem chamar. Nossa, quem que é esse cara feio aqui, cara? Não tem mais nada aqui. Por que só que... Ah, aqui tem um vão, hein? Para a gente entrar que não é. Por que essa lâmpada não acendeu, né, cara? Está queimada. Nossa, tem mais uma portinha aqui, cara. Eita, casinha grande, hein? Eita, que hora que eu entrei aqui, pareceu o Holodun tocando, filho. Ah, aqui estão os livros do papai, ó. Nossa, tem um monte, hein? Dá para pegar alguma coisa? Dá para puxar a corda, cara. Opa, tem uma carta aqui. Samanta, por favor, entregar a sua mãe. Obrigado por ter recebido o Danny em sua nova casa. Ele sentiu muita falta de ter a amiga Samanta na vizinhança. Danny perguntou se poderia emprestar a Samanta sua fita de lutinha do Nintendo. E eu dei minha permissão. Ele precisa mesmo passar menos tempo com esses jogos. Não tenha pressa em devolver. Avise a Samanta que ela é bem-vinda sempre que quiser visitar nossa casa. Antes de ser anteciosamente, Mary Schultz. Ou seja, era uma antiga vizinha, né? Põe, ela é ao diário da Samanta. Quando você mora num só lugar a vida toda, seu vizinho do lado é tipo seu amigo pré-definido. E o Danny só foi ficando mais estranho ao longo dos anos. Então mudar para longe foi uma boa desculpa para tipo não verem mais. Mas ele sempre teve os melhores jogos de videogame. Talvez eu devesse ligar para ele. É, nem um pouco interesseira essa nossa maninha, né? Não, legal que a mãe falava, né? A mãe já falava, pode ir. Levar a emprestada aí e não precisa ter pressa para devolver. Tipo, eu já não devolveria nunca mais, né? Adeus, fita. Fazendo propaganda do Nintendinho aqui, a galera, hein? Ah, então já investigamos tudo aqui, né? Acho que eu não deixei nada lá para trás. Fica bem atento, né, cara? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é aquele livro, né? Ah, pode crer. Eu vim de lá, né? Então vamos para cá. Vamos acender esse abajur aqui para deixar um pouco mais iluminado. Não gosto de lugar escuro, né? O lugar escuro já basta o outro e leste. Dá para mexer aqui nesse... Dá para tirar da tomada isso aqui? Ah, não. Senão vai falar... Oh, seria muito perfeito. Opa, tem coisa aqui. Mais um bilhete. É... Oi, Lone. Então, se você ainda estiver afim de ir lá para casa hoje, de tarde, vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Eu sei dirigir. É meio longe, mas posso te levar em casa. Então não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso, né? Seria a maneira correta de se falar, né? Responda e deixe no seu armário, se ainda quiser. E podemos nos encontrar no estacionamento depois do sexto horário. Samanta. Claro que estou afim. Te vejo lá e vou te dar uma surra. Prepare-se. Hehehe. Mais um... Sabe o que dizem sobre os melhores planos de ratos e homens? Pois é, parece que se aplica a Street Fighter também. Pelo menos eu juntei coragem para entrar no 7-Eleve e pedir para jogar. Mas toda aquela prática em casa não se traduziu muito bem lá fora. Daí, depois de terminar de apanhar, eu os seguisse para fora onde fumavam. E foi ali que ela me perguntou se eu era tal garota da casa do maluco. Mas aí ela disse que sempre quis conhecer a casa do maluco. O nome dela é Loni. Ela vem aqui amanhã. Sério? Aê, Saloni. O que temos nessa gaveta aqui? Só papel, véi. Só lixo. Galera, curte guardar um lixo aqui, véi. Para que eu vou pegar isso aqui, véi? Se não dá para me pintar nada aqui, véi. Se rolar, se pintar a casa aqui toda. É, então nossa irmãzinha, né? Mais um bilhete aqui. Kate, por favor, peça desculpas à mamãe e ao papai pelas coisas que sumiram. Sam. Sam, para quem não sabe ainda, é a nossa querida irmã, né, galera? Que na verdade chama Samantha. Mais cupons aqui. Tem uns dados aqui. Dá para nós jogar um dado aqui. Vamos ver que não vai cair, hein? Eu jogo... Eu acho que vai jogar... Vai cair seis. Eita, que o ataraz é foda, hein? Eu acho que vai cair seis de novo, hein? Eita, esse dado aqui está roubando, filho. Só cai seis aqui, ó. Só que eu falei, agora caiu meio que... Um dois, sei lá. Bora lá continuar o jogo, galera. Ó, está trancado. Eita, está trancado, meu amigo. Então a gente precisa de uma chave. Será que tem uma chave aqui debaixo da caixa de lenço? Não. Ai, meu Deus, cara. Opa, e debaixo do lixo? O que será que temos aqui dentro do lixo, hein? Kate, por favor, seja lá o que você descobrir, não conte para a mamãe e para o papai. No sótão. O que tem no sótão, meu amigo? Estranho, hein? Já, já vou subir lá. Talvez seja uma das últimas partes da nossa série aqui, né, galera? O sótão. Então a gente já sabe que o nosso pai é um escritor. Nossa mãe também parece que ser meio escritora também. E a nossa querida irmã, né? Além de gostar de meninas, que parece que é o que ela gosta. Ela também, né? É mais nova que a gente. Aqui eu já vi tudo, galera. Aqui quem não assistiu o primeiro capítulo, eu recomendo vocês assistirem, tá ok? Então a gente foi para lá. Agora a gente vai para esse lado da casa, cara. E ô casinha grande, hein, meu amigo. Será que eu deixei de ver alguma coisa aqui, cara? Não. Podemos levantar. Tá trancado também, cara? Ih, rapaz. Aí lascou, hein? Onde que eles iriam guardar a chave? Onde você iria guardar a chave, amigo? Me fala. Só não vai falar chaveiro, né, cara? Porra, bicho. Vou ter que subir mesmo, então. Ali não deixaram eu entrar. Vocês viram, né, galera? Ah, aperte 2 ou M. Ah, o M mostra o mapa aqui, como vocês podem ver, galera. Eu estou no saguão. É isso, eu estava na varanda. Saguão, sala de TV, escritório do papai, biblioteca, sala de música. Para o poró. Essas daqui são as duas portas que estão trancadas, como vocês podem ver, né? Aqui nós temos os itens. Essa aqui é só a chave que estava debaixo do bagulho do pato lá, né? Então bora lá. Descobri mais uma coisa que é o mapa, né, cara? Essencial. Ainda mais em uma casa desse tamanho, né, cara? Então aí fica para lá o baralho. Porra, cara. É sério que não tem uma chave aqui? Nossa, e a chuva não para, meu amigo. É... Datas das queimadas planejadas no condado de Bom. Nuvens de fumaça se erguerão sobre a região nordeste do comando de Bom. Na semana. Que vem como parte das queimadas planejadas organizadas para controlar setores superdesenvolvidos da floresta nacional de Flint Clock. A guarda florestal já prepara a área há meses. De acordo com ela, a operação de queimada acontecerá entre 8 e 17 horas de terça a quarta e, possivelmente, na quinta-feira, dependendo da velocidade do progresso. Além de remover a vegetação morta, é super... Que é superdesen... Novo e vida, cara? Como assim? Superdesenvolvida, cara? Superdesenvolvida, eu acho que deveria ser, né, cara? Que pode causar incêndios nos meses mais secos. A operação também servirá como a valiosa ferramenta de treinamento para as equipes de guarda e dos bombeiros, disse a conversionista sênior Janice Greenbier. Janice, acho que é a nossa mãe mesmo, né? É tanto Greenbier aqui que eu já vou ter perdido, viu, galera? É, Janice é a nossa mãe, acho que até o apelido dela é Jan. Pô, tá meio escuro aqui, não tem... Opa, dá pra pegar um pente aqui, vamos pentear o cabelo aqui, cara. Ler calendário pessoal, é isso? Ah, é uma agenda semanal. Segunda-feira, boliche de casais. Quarta-feira, aula de culinária. Levar a vental. Sexta-feira, dança de salão. Segunda-feira, boliche de casais. Quarta-feira, aula de culinária. Quarta-feira, sexta-feira, dança de salão. Quarta-feira, aula de culinária. Sexta-feira, dança de salão. Fazer o jantar especial pro Terry e a Sam. Nossa, tá bem, né? Bem mais ou menos essa agenda dela, viu, cara? Examinar documento. Aviso de transferência temporário do pessoal. Bruce Pendleton, chefe de relações humanas, guarda florestal do estado. Para auxiliar na apoiação de queimadas, planejada que ocorrerá em breve, um guarda florestal com experiência no procedimento será transferido para a estação na Floresta Nacional de Flint Clock efetivo no dia 2 de novembro de 94. Por favor, observar aqui o pessoal em anexo. A oficial supervisora da estação florestal Flint Clock, a conservacionista Senior Genesis Graham Biar, foi encarregada da supervisão do empregado transferido. A duração de transferência dependerá tanto da avaliação de performance quanto da recomendação da oficial supervisora. Então nossa mãe era a guarda florestal, né, cara? O oficial aí da... Do parque florestal, né, cara? Eu tava falando que era escritora também, já tô viajando, cara. É... Tem hora que o batalhado dá umas blisadas, meu, cara. Liga não. Mas aqui, gente, não tem mais nenhuma luz, né, cara? Ah, aqui, ó. Tá aqui a luz, pô. Faça essa luz. Não tem nada aqui dentro desse vaso aqui, não, velho. Debaixo? Pior que não. O que temos aqui? Opa, deixei pra trás, hein, senão não vai abrir essa porra. Fita cassete, cara. É... Batmobile, boca suja, para sempre. Você vai curtir essa. Ahn... Opa, vai cair a fita aí pra fora. Não, legal que ela tá sem fita, né, velho? Ah, eu abri aqui, não tem fita nenhuma aqui, não, viu? Só pra falar, viu, minha amiga. Opa, tem coisa escrita aqui atrás, velho, olha. Ah, era aquilo lá que ela já tava traduzindo, pode crer. Vamos guardar aqui, porque não tem fita nenhuma aqui. Ah lá, mais uma. Sair com garotas é esquisito. O Daniel estava por perto desde quando eu era pequena, e outras garotas, sei lá. Mas ficar perto da Loni é tipo um instantaneamente perfeito. Eu dei a ela o tour da casa do maluco, e tive minha revanche no Super Nintendo. E foi como, sei lá, eu finalmente tivesse encontrado alguém que me faça sentir normal. Eu a levei de volta para a casa de carro, e ela me disse... Essa fita... E ela me deu essa fita e disse... Eu não parei de escutar desses então. Pô, perdi a fala, caraca. Eu quero que eu falo muito rápido e a gente trava a língua, tem horas, né, galera? Porque vocês já sabem que o Matarazzo não é nenhum professor de português, né, cara? Eu tô longe disso, eu tô 13 anos fora do país, né, cara? Então a gente erra as palavras, não tem jeito. Mas no vídeo de hoje, esse aqui vai ser o último quarto que a gente vai investigar, hein, galera? Depois a gente vai pra lá. Tá ok? Então vem com o Matarazzo aí. Você quer o quarto da minha irmã? Será, cara? Se pá, hein? É o quarto da senha aqui, galera. Pô, vai tá bem escuro aqui, hein, cara? Não tem como... Não tem outra luz. Olha aí, até tem um negócio de basquete aqui, cara. Que da hora. Quarto bacana, hein? Dá pra escutar um som aqui também. Ah, não. É sério. Opa! Pegar fichário de três anéis. Legal, esse fichário não tem nada, né? Não sei se era pra ele fazer alguma coisa, né? Mas... Pegamos. Ah, não tem nada aqui, cara. Se tivesse alguma coisa, alguma chave aqui dentro... Não tem nada. Deixa eu abrir essa gaveta. Ah, agora sim, meu amigo. Essa aqui... Aqui está a fita, ó. Que a amiguinha dela, né? Deu pra ela. Inserei a fita. Vamos ver. Que isso, muito cantora. Será que é ela que está cantando mal, né, cara? E aí, já estou curtindo, velho. Não estou entendendo nada, mas estou curtindo. Eita, as carçolas aqui. Vamos fechar. Vamos fechar com o som dos dois. Então, eu penso a besteira. Posso estar bom, está bom já. Chega. Chega, chega de escutar a fita. Vamos deixar aqui, por enquanto. Se não, a gente se empolga com a música e não acaba o vídeo, né, galera? Pô, mas não tem mais luz aqui, não, cara? Esse quadro da minha irmã está bem escurinha, hein? Dá pra acender a lâmpada aqui. Tem mais uma lâmpada aqui? Tem. Aí sim. Borracha, um broche. The Misfits. As desajustadas. Pode crer. Squish Master é o nome da borracha. Que isso? Olha, que isso? Instituto de Exibição de Arte do Pacífico. Dia 19 de agosto a 30 de novembro de 1991. Nossa, que quadro feio da por, hein? Mas tudo bem. É arte, né, cara? A arte, você vai entender a arte, né? Eita, dá pra pegar um esmalte que eu vou fazer a unha aqui, ó. Cor roxa. Vai gostar de roxo, pelo jeito, hein? Nossa, essa é a minha irmã também, cara. Olha, deixa a meia tudo no chão. Tá pior que eu, cara. Vamos ver aqui. Ler Recorte. Senha, acredito que o curso de escrita criativa seria perfeito para você, senhora... Que? Blaelot. Programa de verão para jovens estudantes pré-universitados. Turma de 1995. Ler livro nas séries ia ser uma boa. Nossa, como? Você não tem noção, professor. É, Universidade Reed. Uma das mais premiadas universidades de artes e ciências liberais. Anuncia seu 14º programa anual de verão para jovens estudantes. Ele convida estudantes a participar de palestras, seminários e discussões sobre uma ampla variedade de atividades intelectuais. Focando-se em grupos pequenos e interações, professor-aluno, o programa encoraja jovens a explorar o crescimento e enriquecimento mental, enquanto se aproximam da educação superior. Além de todos esses benefícios, três alunos por curso receberão uma bolsa integral para o primeiro ano em Reed. Caso decida o curso de universidade, sejam aceitos pelo Conselho de Admissão de Reed. A documentação contendo os requerimentos específicos para cada curso e o processo de matrícula foi enviado a professores colegiais. Alguns alunos aceitos pela programação serão notificados no começo do ano de 1995. Hum, negócio sobre faculdade, né, cara? Aqui tem mais um prato, um copo vazio. Opa, tem um negócio aqui embaixo, hein? Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, o meu jogo de Nintendinho aqui, ó. Eita, gata aventureira, ô, retorno. Olha só, cara. É uma fita de Super Nintendo, cara. Que nostalginho. Nunca eu joguei esse jogo, não, mas tudo bem, né, cara? Tá faltando um console aqui também, viu? Olha só, cara. Esse aqui é o código do Street Fighter. Código não, né? Os golpes, né? É, golpes da Shuli. Projeto, segura. Esquerda, direita, soco. Chute, relâmpago. Chute, 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 chute. Chute helicóptero. Baixo. Cima. Chute. Piso aéreo. Baixo, mais chute. Médio no ar. Putz, pior que era isso mesmo, cara. Olha, que bacana, hein, velho. Interessante isso aqui, cara. Opa, tem coisa aqui, hein. Olha, mais cartucho, cara. Que cartucho era esse? Super Spitfire. Nossa, Spitfire nunca vim, velho. Super caça. Que jogo é esse? Jornada de cristal. Bacana, cara. Então, ela tinha três fitas, né? Até que era bastante coisa. Ali tem umas obras de arte. Tem coisa aqui debaixo do... Tem uma carta aqui, hein. Nome. Samanta Grimbiar. Ano 11, professor Fletcher. Período 5, matéria. Oficina 1. Tarefa. Gravura em metal. Nota 5. Persuvações. Não foi uma tarefa desafiadora. Placa de metal para retrato de família. É um tema aceitável, mas não complexo. Quando eu disse que a... Que mãe e pai deveriam ser substituídos pelos nomes dos pais, não quis dizer para simplesmente acrescentá-los em baixo. Nivelamento razoável nas bordas demonstra mais orgulho pelo trabalho. Pô, legal. Nossa, olha esse quarto da minha maninha, cara. Olha só como é que tá bem organizadinho, né? Dá pra abrir a gaveta aqui também. Temos uma revista. Biohaz, Dinossauro Junior, Lemonheads, Ice Cube. Ritmo, março de 1925. Exclusivo, AIDS na África. Sou Ashland, ao vivo. Ed, Vader, Wizard. Veruca, Salt, Caragora. Max e Martini. Procurados pelo acessão alto The Straight Edge. Pô, bacana, hein? Tem coisa escondida aqui? É, tem um livreto aqui, cara. A Brother 150. Claro que é uma Faedros. Lançamento de 1965. Ah, é uma moto, ó. É essa que o meu pai estamos montando. Montando, né? Quer dar uma volta quando ficar pronta? Essa é a alucinante. Brother 150. Uma moto com velocidade de estilo e impressionante praticidade. Motor de quatro tempos. Da Brother 150. Produz uma velocidade que te surpreenderá. Um tanque de 4,9 litros. Garante viagens por maiores distâncias. Faedros. Ó, então essa é a moto, hein? Tem um garfo aqui também, né? Vamos fazer uma... Arrumar as coisas aqui no quarto dela. Vamos botar tudo aqui, ó. Vamos organizar o quarto da minha irmã que tá osso. Não tem mais nada aqui, né, cara? Ó, entrevista exclusiva com a Sol de Green. Tall head at the best. Hitman, pode crer. Nem conheço, mas tudo bem. Não tem nada no travesseiro aqui, não, né? Não. Nossa, tem um ursinho aqui, cara. Olha só isso. Pô, louco. Que porra é essa? Eu quero acreditar. Ah, quem não quer, né? Descovador, né? Hum... Tem combinação isso aqui, hein? E aonde estará a combinação disso aqui, cara? Ai, lá, e lá, e lá. Vai nós tentar achar a combinação, cara. Tá aqui por baixo, não. Aonde vai estar a combinação desse bagulho, cara? Esse ficheiro não tem nada, cara. É estranho, hein? Estranho se esse ficheiro não terem nada, hein, galera? Mas tem mais uma salinha aqui. Pode ser onde esteja o código do armário. Quer ver? Leia o capítulo. Nossa, é mais um daqueles livros, galera. Galera, dessa vez, eu vou pedir pra vocês derem pause. Mas se vocês quiserem que eu leia esse livro aí, depois no próximo eu começo a ler de novo, tá ok? Vocês dão pause aí, ó. Porque esse aqui é tipo um livro que ela tava lendo, ó. Canção do Rei, blá blá blá, alegra disso, temos a vantagem. Aquele livro que eu comecei a ler, né? Aqui nesse episódio de hoje mesmo. Então tá aí, quem quiser ler, dá uma pausada no vídeo. Olha o livrinho que ela tinha, né, cara? Sei lá se ela tinha, se ela tava escrevendo. Nossa, tem um jogo de tabuleiro aqui, velho. Anotei esse livro. Você vai dançar com alguém? Quem está afim de você? Eita porra. O código deve estar por aqui. Nossa, a Santinha é isso na quarta série. Ah, bonitinho. Tem mais alguma coisa aqui. Nossa, é uma bíblia, cara. Deixa eu pôr de volta. Hum, aonde que vai tá aquela senha, hein, cara? Eis a pergunta que não quer se calar. Onde que ela deixou a ceia, cara? Hum, não tem nada escrito aqui. Aqui você já vê que ela curte as maioradas, né? 119 tem escrito aqui. Mas, mano, não seria nunca 119 aqui, tá ligado? Eu quero acreditar de novo. Eu quero acreditar, eu quero descobrir que a ceia tá por aqui. Às vezes ela tá aqui. Ou aqui é de onde eu vim. Nossa, eu vou tá espirrando. Nossa, desculpa, galera. Dei uma espirrada aqui. Mas, galera, a gente vai terminar o episódio de hoje por aqui. Quero agradecer quem assistiu o vídeo aí comigo aqui. Acompanhou essa série aqui comigo. É, avisar vocês que amanhã a gente continua nessa parte aqui e a gente vê. Se a gente descobre aí aonde que tá a senha desse cofre, desse armário dela de metal, né? Deve ter coisa boa ali dentro, né? Então é isso, galera. A gente se vê amanhã. Quem quiser deixar os comentários aí, fica à vontade, amiguinho. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e... Fui, galera. Tchau, tchau.